Rapaziada, se liga, mano, ó Aí, aí, dá na piola aí, chipe Aí Traz, chueque, o puro, chueque Vem com esse, chueque Vem com esse, chueque Bola ali pra baixo ali, chueque Pra não tirar tampa, que cê sabe, né, os caras já tá com aqui de olho Cê sabe, né, chueque Bola, chueque Bola ali, cola aqui, chueque Cola aqui, chueque Cola aqui, chueque Cola, chueque, cola, chueque Afunda, pio, afunda Olha lá, rapaziada, ó Puxa a marcha, chueque Puxa a marcha, chueque Aqui, aqui tá o ângulo perfeito Gado fez Nossa, logo brilha Ai, ó o laminadão Ai, daquele jeitão, chueque, ó Mano, esse aí, ele aparou lotado, rapaziada Eu não gravei a hora que veio mandado Mas, tá aí o pipão, mano, ó Depois não vai tá subindo ele Tá, poxa, pesado Chave, 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 rapaziada Não dá Ai, ai, esse aqui não dá não, hein, chueque Esse aqui não dá não, hein, chueque Rapaziada, ó Olha os caras laçando aí Vambora Olha o Leandro, doidão Oxi, Leandro, loucão O Leandro tá aí pirando com a Azul, rapaziada Nós tá aí pirando aí com a linha do GL Daquele jeitão Ih, só baixa Só baixa Os peixão subindo ali da rua Hoje vai ter ele, hein Rapaziada, ó Olha os caras laçando aí Vamos ver Vamos ver o que vai cortar aí Daquele jeitão e só baixa Ó o peixinho ali embaixo Ali, ó o Leandro Leandro já tá na captura ali também Nossa Tá, poxa O Leandro já foi ali, hein, rapaziada Foi longe O Leandro já foi ali A flechinha que subiu também, rapaziada, ó Só bora Os caras lá suspendendo na mão, ó Ah, rapaziada Não pegou não, filho Só do seu escorte, filho Ah, não Aí, filhote Ó o Leandro Vem pra cá, loucão Tá doidão, é? Rapaziada, muito pipa O do Breno só tá só ali na encolha, ali, ó Que ele não suspende o selo, é? Ó, ó, ó Endireitou, ó E deixou endireitar, ó Você tá me cortando aqui do lado, caralho Ixi 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 Gritando, me suspenderam aí Puta que pariu O cara doidou as porra Vixi Apara, xueque, apara, xueque Cê é louco, aí não dá certo, não Cê é louco, aí não dá certo, não Ah, filhão Olha aí, a China que não viu Tá tudo aí, filhão Vai ter que enrolar mais aí, ó Já afunda aí Afunda aí Ó o Scott Ai 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 Tá, poxa, rapaziada Na mão do Breno também Gira Fatality aqui da igreja Não dá não, viu Ai É muito rélo envolvido Ixi Olha, olha o rélo dos caras, rapaziada Ó o Scott, o Scott Vai descer na mão de novo, Scott Uau, peste Tá acima do Breno Ó lá, ó lá, rapaziada Os caras tentando fazer esquema pra cortar Mas tá difícil Não, 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 viado Ixi Ixi, mano Vai ficar fazendo um nó na roca, né, loucão Faz um nó na roca Não vai ficar aqui livre aí Enquanto o caro empinar Só bateu Amarrei só a linha no durex pra não ir embora Vou enrolar aqui E depois você já amarra e enrola Não dá nada Só vai dar um nózinho, pai Rapaziada, ó o chuveco Tu morreu, louco Ah, não, rapaziada Ixi Já deu o Scott laçando aí Vamos ver Já foi, rapaziada Muita cagada, mano Esses caras Papo reto Rapaziada, o Scott já subiu o outro aqui, ó Só bora, né Vamos ver se ele vai representar aí O bichão tá direto da roca aí, rapaziada Só marcha Ah, rapaziada Os caras é mais humildes Mas os caras não é otário, né Os caras é humilde Mas os caras não é besta, né Não é otário, né Não pode confundir amizade Por ser besta Humildade Nossa, Leandro Nossa, Leandro Pisou o tiê Agora o vermelho aqui Dá o relo aí, ó Ai Lotado Lotado Pipinha foi, fi Sem chance, rapaziada Vamos ver, vamos ver aí É Foi os dois Foi os dois Olha lá, rapaziada Cortei e fui junto essa porra Olha o pipinha que tá subindo aí, ó Olha o pipinha que tá subindo aí, ó Estourou, né Tá picotando tudo Ó Marcha Olha o pipinha que subiu aqui Só bora Rapaziada Rapaziada, ó Não Olha o Leandro Rapaziada, ó Não, os caras estavam curtos, tão jão Ainda bagaceira, ainda bagaceira Corta quantas tiver que nem escapou da mão, viado Eu te cortava Ixi Puxa isso aí, mano Que bagaceira foi essa Envolou a tira aqui, rapaziada Já pegou, já pegou Já pegou Já pegou Ah não Olha lá, bagaceira lá, rapaziada Olha o pipinha, olha o pipinha Olha o pipinha, joga lá no pipão Joga lá no pipão Cortou os dois, filhante Trouxe, trouxe, xuex Carra puxa, rapaziada Eu acompanho pauleira agora Ai Olha lá, olha lá Vai acompanhando, olha o pipinha Olha o pipinha vindo aí, xuex Cortou todo o bloco, mano Rapaziada, vamos ver o relo Vamos ver o relo, mano Vamos ver se os caras vão vir Se os caras não vai O que é? Ó, que ele arrastou nos dedos, cara Olha o que parceria Você me dá um burro aqui Deixa eu sair daqui Cara, coloca só um pedaço de abelha Nessa Esse aí tá pra cortar facinho Aqui, rapaziada Rapaziada Eu vou levar lá, come aí Vai levar? Vou Ai Já fui, já fui Não, comer nem é foda, né, curto? Come não, come não, meu Deus O cara querendo quebrar nada no dente assim Nossa, ele quer cortar o dente Quando for assim, corre junto, cara Olha lá, olha lá Leva ali, leva ali Os caras vão vir Bate no arraso Olha os peixinhos, já Olha lá, rapaziada Ó, os caras vão vir arrastando pra cá E eu vou te dar um burro aqui Sai da dentro, os caras pra cá Vai Vai Vai, rapaziada Olha o bagaceiro Olha o bagaceiro Afunda, 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 fio Afunda, fio Afunda, fio Afunda, fio Afunda, afunda Aí, rapaziada Ai, calica Ai, deixa eu tirar aqui Já a gente bota Aqui também Vamos ver, vamos ver aqui Ai, já foi, ó Chueca muito ruim, mano Você é louco, chueca Olha o Pipinha Já capara Para nada Rapaziada, vamos ver se os caras vão laçar aí, ó Vamos ver É Tá difícil, tá difícil Vai laçar aqui Mas não vai cortar, rapaz Mas tá embolado, cara Ó, vamos ver, vamos ver, rapaziada, hein Olha o peixinho aqui em cima Olha os caras, você viu o que os caras querem fazer? Quem é esse loucão aí que tá fazendo essas artes, mano? Ó, o Pipinha, ó o Pipinha vindo, ó Ó, o Pipinha vindo, ó Olha aqui, já aconteceu Afunda aqui que eu já tiro, pai Puxa ele aqui, puxa ele aqui Aí, ó Não dá, rapaziada É muito relo O Pipinha aí, eu vou cortar as Pipinha na mão, filho É Nos dedos Eita, poxa, rapaziada O bagulho foi lotado esse, hein Nossa Rapaziada, hein Se vai ter relo Se vai ter mais relo aí, rapaziada Ó, tá, poxa O bagulho tá sinistro, filho Relo atrás de relo Bora ver Olha o Leandro, olha o Leandro Loucão O Leandro é isso doido Toma a mão, filho Os caras cantam Eu tô na rapa Vou ver, vou ver aí, ó Ó Ai, quer levantar nos dedos mesmo? Não, pai Assustar, né? Tem que escorrer Mas se colar também, né, né, nega? Se buscar também, vai ver Ó o Pipinha entregando tudo Ah, não É, meu peixinho foi do mesmo jeito que eu fiz o estirante Já voltou Os caras nem mexer, ó Os caras, rapaziada Calma, Lê, calma Que engraçado O Leandro é bicho doido, ó O Leandro é bicho doido Leva ali, Júlio O Leandro é bicho Calma aí, calma aí Ixi, entregou tudo Vai, vai, vai Ai, curto Vai, rapaziada Aí Eco Deixa eu levar as pipa aqui, rapaziada Os caras vão arrastar o pipa na mão, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Rapaziada É, Lu Tá, poxa, rapaziada Joga nos dedos do pipa Só bateu ali, rapaziada Só bora, mano, ó Tá, rapaziada Agora é arrastada na mão, hein Tá, poxa, rapaziada Dá lá o pipinho aqui, hein Vamos ver Vai, vai embora Vai agora, apagar essa piada Ixi, a viola enroscou lá, ó Meu Deus Ah, não Pra tomar relo assim não dá, não Dá não, dá não Fez uma emboleira, chuveiro Que você tomou relo Vixe, mano Rapaziada, só macho, hein Vamos ver aí se vai ter relo É, vou tá finalizando o vídeo por aqui Só vou ver se relo desses caras Na mão, rapaziada O chuvecão parou Se de trás, rapaziada Nossa Aparou pela linha, rapaziada Duas chilenas Se consiga jogar pro lado de casa Ela cai lá pro lado de casa Já era de não cair Escapou, escapou 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 da merdinha, rapaziada Tem que finalizar o meu Escapou Escapou, mano Esse cara tá roscando Vamos lá, ó lá, ó lá Tá bagaceira Arrastação total aqui, rapaziada Ó É, eu fiz de vocês mais em cima, pai Arrastação total aqui, rapaziada Se liga Ai, ó bagaceira, ó bagaceira Ah, poxa Ó, levanta o mais de vocês, pai É, ela todo instante Aqui, ali, rapaziada Aqui também, ó É Olha lá, vamos ver Ai Cadê, cadê a bagaceira Quero ver o couro Nossa Notizado Aí, rapaziada Vamos ver a bagaceira, hein Xiii Você é louco, rapaziada É muito relo acontecendo Vamos ver agora se eles cortem Pra finalizar aquele relo insano Só bora Ai Você é louco, rapaziada Esqueça tudo O Saninho roscou aqui no meu pé, mano Então, ó Rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Deixa seu like Compartilha esse vídeo com seu amigo Pipeiro aí É Chega no Instagram pra tá ajudando, rapaziada E é nóis, mano Ó, tamo junto Forte abraço Gente da linha do GR na descrição E é nóis Forte abraço E falou